Bom, vamos ficar aqui na calçada aí, mas a gente vai atrapalhar a apresentação da pampa de pessoas aí. Com tranquilidade, vamos... Vamos de banho aí, com a pôr aí. Compação! Compação! Três, quatro! A terra terra chegou! 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 A terra terra chegou! 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 Cregou! A terra terra chegou! A terra terra chegou! A terra terra chegou! Prega uma 줄ada, mas a direita, mas a gente vai atrapalhar a apresentação da pampa de pessoas aí. Olá! A terra terra chegou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.